Oi, pessoal! Aqui é a Gabriela. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Dessa vez, um vídeo bem diferente. Eu quero compartilhar um devocional com vocês. Esses dias, por esses meses, na verdade, eu tenho lido Romanos. Eu já compartilhei aqui num vídeo de como eu faço o meu devocional, que eu faço os meus devocionais bem lentamente, escolho trechos pequenos da Escritura. Então, eu faço uma leitura mais minuciosa mesmo no meu dia a dia. E aí, a Bíblia inteira, né? Essa leitura mais panorâmica eu faço com o Pedro. A gente escolhe ali alguns capítulos e a gente vai seguindo e lendo a Bíblia inteira juntos como família. Mas, pessoalmente, eu prefiro focar nesses pequenos trechos da Escritura, às vezes meio capítulo, um capítulo, e eu tenho lido Romanos nos últimos tempos. E hoje eu queria falar mais especificamente de Romanos 12 com vocês, porque eu passei mais de uma semana lendo Romanos 12 por uma série de fatores. A última semana foi bastante corrida, então eu não tinha tempo para parar, escrever, ficar ali muito tempo, então eu só lia. Aí eu disse assim, não quero avançar sem ter focado nessa parte, feito minhas anotações. Então, eu li Romanos 12 todos os dias por uns 10 dias, por mais de uma semana. E é interessante que mesmo nessa leitura mais corrida, que é um pouco diferente da leitura atenta que eu costumo fazer, como eu estava lendo sempre a mesma coisa, Deus falou muito comigo, muito comigo através dessa leitura de Romanos 12. E é interessante ver essas dinâmicas da Escritura. A gente não precisa focar em apenas um método de leitura bíblica. A gente pode ser edificado lendo ali, só lendo a mesma coisa, né? Repetindo, 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 memorizando aquilo ali. A gente pode ler grandes porções da Escritura, pequenas porções, e no final das contas é a Palavra de Deus, né? Deus fala conosco através da sua Palavra revelada. Então, depois desse tempo aí em Romanos 12, eu queria compartilhar um pouquinho com vocês, desse texto da Escritura com vocês. E olhando aí para o texto de Romanos, pegando o livro como um todo de Romanos, Muitas pessoas, muitos teólogos consideram Romanos o tratado teológico mais denso da Bíblia. A gente vê muitos assuntos importantes, justificação pela fé, a relação, a nossa relação com a lei, né? Qual é o lugar da lei na vida do cristão, não apenas ali do judeu, mas do cristão. Então, nós vemos muitos temas complexos mesmo no livro de Romanos. E eu devo dizer que eu estava, assim, super empolgada e anotando várias dúvidas nessas partes, né? Que fala bastante dessa questão da lei. Fui descobrindo várias coisas novas, né? Numa nova leitura. Cada vez que a gente vai lendo a Palavra, a gente vai mergulhando mais e descobrindo coisas novas. Deus vai se revelando a nós de maneiras diferentes que a gente não tinha percebido antes. Mas aí eu cheguei no capítulo 12 de Romanos. E é interessante que nesse capítulo, para além dos assuntos teológicos complexos que dariam debates, na verdade já houveram debates e debates sobre esses assuntos, livros enormes, calhamaços escritos sobre todos esses assuntos que eu comentei com vocês, a gente encontra ali algo muito prático. Então, depois de expor o Evangelho de maneira magnífica, de maneira super profunda, falando da obra de Cristo, novamente do lugar ali da lei, né? Como é que os cristãos lidam com a lei? Onde é que a gente está nessa nova aliança com relação à lei? Paulo passa a falar dessas implicações do Evangelho no relacionamento entre as pessoas. Um dos objetivos da Carta aos Romanos, como era uma igreja que estava ali dividida por conta principalmente dessa questão do lugar da lei na vida dos crentes, Paulo fala ali de relacionamento. Então, ele vai falar de coisas que, por mais que você não saiba direito, não tem uma posição, sobre muitos desses assuntos teológicos, ali você encontra coisas que todo mundo entende e que não são menos difíceis. Na verdade, são mandamentos muito difíceis mesmo de serem colocados em prática, mas eles são o resultado do Evangelho. Depois de expor tudo aquilo que Cristo fez por nós, onde nós estávamos, Paulo então diz, olha, agora vocês vão viver dessa maneira. Ele já tinha falado anteriormente de nós vivermos no Espírito e não satisfazendo as obras da carne, dizendo que as obras da carne, quando a gente é guiado ali pela nossa carne, isso só produz frutos de morte, mas quando nós somos guiados pelo Espírito, nós encontramos vida. Então, ele vai esmiuçar isso no capítulo 12, falando muito de relacionamento. E eu acho interessante porque esse é um aspecto da nossa vida em que mais nós vamos encontrar dificuldades, porque nós somos pecadores, nós pensamos diferente em muitas coisas, mas nós encontramos ali Paulo falando do amor, do amor que foi derramado nos nossos corações, do amor que é resultado da obra de Cristo na cruz. E como é que esse amor se comporta, como é que nós nos comportamos quando nós estamos ali em comunidade, quando nós encontramos os nossos irmãos, especialmente na igreja, porque Paulo estava falando ali para a igreja. E eu quero ler um trechinho de Romanos 12 com vocês, eu estou usando a Bíblia versão NVT, nessa edição aqui da Bíblia C.S. Lewis, e diz aqui o seguinte, a partir do verso 9. Amem as pessoas sem fingimento, odeiem tudo o que é mal, apeguem-se firmemente ao que é bom. Amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Alegrem-se em nossa esperança, sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Quando membros do povo santo passarem por necessidade, ajudem com prontidão. Estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. Nossa, isso aqui é muito difícil, né? Isso aqui é muito difícil. A gente pensa que, ah, entender lá todos os tratados teológicos de Paulo é complicado, mas viver esse amor, viver isso aqui de abençoar aqueles que nos amaldiçoam, é uma coisa que só pelo poder do Espírito Santo mesmo, né? Jesus mesmo nos evangelhos já fala disso, que qual é o proveito que tem, qual é a graça que tem, né? Você amar quem te faz bem. Até os publicanos fazem isso, mas nós devemos amar até aqueles que nos perseguem, até os nossos inimigos. E Paulo fala disso aqui também, em Romanos, né? Orem para que Deus os abençoe. Pensa aí naquela pessoa que você pensa, é uma pedra no meu sapato, né? Uma pedra de tropeço na minha vida. E Paulo tá aqui dizendo, orem para que Deus os abençoe. Aí ele continua, alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Vivam em harmonia uns com os outros. Não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde. E não pensem que sabem tudo. Nunca paguem o mal com o mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Lá no finalzinho ele fala, não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem. Esse último versículo foi o que martelou na minha cabeça durante esses mais ou menos 10 dias que eu fiquei lendo Romanos 12 repetidamente. Não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem. Eu pensei muito que sempre que alguém faz algo ruim pra gente, sempre que a gente vê o mal se proliferando, né? Se multiplicando. Geralmente a gente pensa em alternativas, né? Em jeitinhos de lidar com o mal. Então como é que eu posso arranjar uma brecha pra lidar com essa maldade que estão fazendo? Mas não necessariamente a gente pensa nessa solução de vencer o mal praticando o bem, né? Então a gente pensa aqui no nosso jeitinho e dar um jeito, fazer as coisas da nossa forma, mas olhando pra esse contexto todo de Romanos, né? Pra outros textos de Romanos, o que eu falei pra vocês, né? De que Paulo fala que, olha, vocês têm que andar no Espírito. E andar no Espírito gera vida. Se vocês seguirem a carne de vocês, isso vai te levar à morte. Então quando a gente pensa em resolver as situações, quando a gente vê o mal, e a gente pensa em resolver as situações do nosso jeito, que muito dificilmente é fazendo o bem, é combatendo o mal com o bem, a gente tá seguindo as obras da nossa carne, né? A gente tá andando na nossa carne e isso gera morte. Então eu pensei muito em todos esses dias nisso, que quando eu quero dar um jeitinho e fazer as coisas segundo a minha carne, não é que eu esteja encontrando um meio termo entre o bem e o mal. Eu tô andando num caminho de morte. Eu preciso andar pelo Espírito que gera vida, num caminho que vai resultar em vida. E a Bíblia diz aqui, olha, não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem. Então Deus nos dá um caminho para enfrentarmos maldade e dificuldade, para enfrentarmos perseguição. De novo, né? Abençoem aqueles que os perseguem. Não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. E novamente, lembrando lá de Jesus. Qual é a graça? Qual é o mérito que tem? Você amar quem te ama, você amar quem faz o bem para você. Até os publicanos fazem isso. Nós devemos amar até quem nos persegue. E aí é que tá a dificuldade. Mas depois que Paulo expõe o Evangelho de maneira maravilhosa, dizendo que a mensagem do Evangelho é o poder de Deus para nos salvar, nós podemos ter o resultado, os frutos disso, que é o poder para viver essa vida. É o poder para combater o mal com o bem, né? Para não se deixar ser vencido pelo mal. E sim, né? Vencer o mal com o bem. Isso é muito difícil de acontecer na nossa vida. A gente pensa em perseguições nacionais, mundiais. Mas isso é difícil até na nossa casa. Às vezes a gente quer tratar o nosso cônjuge, um amigo, alguém da igreja, daquela maneira, né? Que você sabe que não é a melhor maneira, você fica fazendo joguinho, você não ama verdadeiramente e sem fingimento, como ele coloca aqui no versículo 9, né? Amem as pessoas sem fingimento, odeiem tudo o que é mal, apeguem-se firmemente ao que é bom. Então, essa deve ser a nossa atitude para com o mal, odiar tudo o que é mal, fugir daquilo que é mal e nos apegarmos firmemente, assim, agarrar mesmo tudo aquilo que é bom, amar sem fingimento. E o evangelho nos dá poder para isso. Eu acho interessantíssimo, né? Essa pegada de romanos, de ter coisas tão profundas, debates que até hoje se desdobram, né? Que aquela igreja estava enfrentando aquela controvérsia da lei. Qual é o lugar da lei, né? O que a gente faz com a lei? Até hoje, a gente encontra livros e mais livros, debates e mais debates sobre esse assunto. Mas, para além disso, né? Claro, essas questões precisam ser tratadas, tanto que Paulo escreve esse tratado, super tratado teológico para lidar com essas questões. Mas, além disso, o evangelho nos dá poder, né? Para viver essa vida em amor, né? De amar sem fingimento, de se apegar ao que é bom, de trilhar um caminho de vida, odiando tudo aquilo que é mal. E não é só odiar o mal nas pessoas, odiar o mal que a gente vê no mundo. É odiar o mal em nós, quando nós queremos ali escorregar, trilhar um caminho de maldade, que você sabe que você não está sendo, tendo um coração íntegro diante de Deus, quando você quer dar um jeitinho nos seus relacionamentos, para você tratar as pessoas com maldade, com algo que não seja aquilo que é bom, que você deve se apegar, você para, volta, entende esses mandamentos. E, acima de tudo, entende que, por causa do Espírito Santo, você tem a capacidade de viver isso aqui. Essa é a obra do Espírito em nós, e isso é maravilhoso. Então, eu espero que vocês se apeguem ao que é bom, odeiem toda forma de mal nos outros e em vocês. Que nós amemos até aqueles que nos perseguem, que o mal não nos vença. E não é só, como eu disse, o mal no mundo, o mal se multiplicando na sociedade, mas o mal do nosso coração. Que esse mal não nos vença. Que aquilo de mal que as pessoas fazem conosco, não nos vença. Que nós não sejamos dominados pelas atitudes das pessoas, porque a gente nem pode controlar essas atitudes. Mas que nós possamos vencer o mal, praticando o bem, pelo poder do Espírito Santo. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo. Estudar a Bíblia, ler a Bíblia continuamente, repetidamente, é um dos meus maiores prazeres. Por isso que eu gosto tanto de falar aqui com vocês sobre disciplinas espirituais, porque nós somos alimentados, a nossa alma é alimentada com a palavra de Deus. Então, perseverem nas disciplinas espirituais, perseverem na oração, na leitura da palavra. Conheçam e prossigam em conhecer ao nosso Senhor. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você. E aí E aí